O que mais tocou na vida foi Curitiba Disparado, não tem parado Então, estamos aqui com o meu irmão dos 25 anos Mas a gente também não pode deixar de fora dessa festa O cara que entrou no Raimundos e veio agregar também É um cara bonito, lindo, joiado Com vocês o Caio Raimundo O pior dessa banda é que os dois bateristas têm problemas com álcool Ué, já estão na água Problema nenhum Hoje pode beber à vontade Hoje é dia de comemorar Então, vamos tocar essa última música do nosso primeiro disco Quem conhece sabe a ordem das músicas que a gente tocou A gente teve que tirar algumas porque nosso tempo foi reduzido aí Mas tá tudo bem, mas dá pra contar a história legal Essa vai, homenagem, as meninas lindas Que vão enfeitando a cidade nas suas bicicletas maravilhosas É, homenagem, as meninas lindas Eu queria ser um cantinho da vida interna Pra brincar em um peito das pernas E sentir o meu olho no mar E ter medo de dar o seu croisismo na galera Pra brincar em um peito das pernas E sentir o meu olho no mar Se Waldram Bati Pra brincar em um peito das pernas Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal